Toda vez que eu dou essa aula mostrando como é que se faz um componente baseado em uma classe, que foi o vídeo anterior a esse, o cidadão me fala assim, ah, eu ainda não entendi porque você está chamando de componente e não de classe, qual é a diferença, etc, etc, etc. E nesse vídeo a gente vai ver agora um caso em que um componente tem múltiplas classes, que é só para a gente ter uma distinção melhor. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu dou dando na Especialização de Engenharia de Software da Unicamp. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar um exemplo de construção de componentes com múltiplas classes. É muito importante vocês entenderem que essa não é a única diferença entre componentes e classes, está certo? Eu mostrei no vídeo anterior a esse várias outras diferenças importantes, mas quando você lida com múltiplas classes, você começa a perceber uma caracterização, uma diferença que para mim é fundamental, que é os componentes, eles estão preparados para lidar com escalas maiores do que as classes. E isso para mim é fundamental nesse ponto, está certo? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu recomendo que você assista a todos os vídeos anteriores a esse, antes de assistir esse aqui. A gente vai então retomar um exemplo que a gente trabalhou no vídeo anterior, que é o exemplo da plotagem de uma progressão geométrica. Só relembrando muito rapidamente um bate-bola bem corrido aqui, a gente tinha então um componente que gerava uma sequência, a gente tinha um componente que plotava um gráfico e ele ia mandando mensagens e recebendo cada parte do gráfico e plotando esse gráfico na tela. Então a gente criou dois componentes separados, interface provida, interface requerida, conectou esses dois componentes e aí o processo era disparado nesse iChart. Se você não viu esse exemplo, você tem que assistir o vídeo anterior onde eu apresento ele em detalhes. Bom, então a gente viu nesse exemplo que a gente tinha um componente que gera uma sequência, que era uma progressão geométrica, um outro componente que gera esse gráfico de barras. E aí você tinha a interface provida e requerida, o gráfico requer a interface da progressão geométrica. Eu estou passando rápido porque isso é só uma revisão. Esse aqui é o componente de progressão geométrica, que ele tinha duas propriedades, que é o valor inicial e a razão de progressão, e tem uma interface que pede o próximo elemento de uma sequência, que tem o first e o next. Essa anotação a gente chama de black box, que a gente vê por fora sem saber os detalhes internos. A gente também viu a anotação white box, em que a gente vê os detalhes internos de como a gente implementa e a sua relação com o componente. Bom, a gente também viu como a gente organizou as interfaces e relacionou essas interfaces tanto com as interfaces Lollipop externas, que são fornecidas pelo componente, quanto a gente também criou interfaces para as propriedades do componente. E a gente seguiu essa sequência. A gente começou pensando na arquitetura, desceu para os componentes e dos componentes falou da implementação deles, que são as interfaces e as classes. Certo? Bom, então agora a gente vai fazer outro mergulho desse, só que eu resolvi apimentar a aula de hoje, acrescentando uma segunda arquitetura. Então, novamente, a gente vai fazer aquele mergulho, pensando de cima para baixo, e a gente vai falar de uma arquitetura, um segundo estilo arquitetural, um segundo estilo arquitetural, chamado Model View Controller. Bom, eu quero ressaltar algumas coisas. A primeira é que eu não estou abandonando o estilo arquitetural Dataflow que a gente fez na aula passada, porque eu estou seguindo o mesmo plano, tá? E isso é uma coisa interessante. Muitas vezes você pode combinar estilos arquiteturais. Um não exclui o outro. Você pode trabalhar em paralelo. E aqui você vai ver um exemplo disso, tá? Então, nesse momento, eu vou introduzir esse segundo estilo. Mas, e isso é muito importante, essa não é uma aula completa sobre Model View Controller. Ela vai acontecer na semana que vem. Hoje, eu só quero dar um ampassant, um negócio por cima, para o problema de hoje, que é muito interessante, e que vai explorar essa arquitetura. Na semana que vem, a gente vai mergulhar na arquitetura Model View Controller. Então, basicamente, esse estilo arquitetural, eu estou falando arquitetura, mas eu estou me referindo ao estilo arquitetural. Ele tem três partes, três papéis que a gente chama, tá? Que são o Model, o View e o Controller. Daí o nome da arquitetura. Quem é o Model? O Model é o careta que define o modelo de dados, tá certo? Que vai ser subjacente à aplicação e toda a parte que lida com esse modelo, gerencia esse modelo, etc. O View vai ser o cara que é responsável pela visualização dos dados, tá certo? A parte visual, tanto na saída, quanto na entrada. E o Controller é o cara que faz a saracutiara do meio, que não só intermedia esses caras, mas que também faz toda a lógica de funcionamento da nossa aplicação, tá? A gente vai usar o MVC para um problema que é recorrente na computação. Eu quero desenvolver um software para múltiplas plataformas e eu quero que os meus componentes estejam preparados para isso, para lidar com... Viajou comigo? Ah, agora você viajou comigo, hein? Múltiplas plataformas. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Então, o que eu quero? Como fazer que o mesmo sistema se adaptar a múltiplas plataformas? Esse é o desafio. Então, no fundo, o que eu estou pensando é cada uma das minhas possíveis plataformas vão ser o meu View, tá? Então, pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser uma TV digital. Eu estou imaginando múltiplas possíveis Views. múltiplas possíveis visualizações. E é o estilo arquitetural Model View Controller. Ele é muito bom para lidar com esse tipo de coisa. Onde eu quero construir um software que o mesmo software possa ser usado para diferentes tipos de apresentação. E, novamente, eu não vou aprofundar aqui os detalhes do estilo arquitetural ainda. Eu só quero mostrar esse caso, que é um caso muito interessante. Então, na prática, o que eu quero mostrar para vocês é que eu quero ter um único controller, um único software controller, que pode se plugar ou pode conversar com diferentes visualizações. Esse é o nosso problema aqui. Mais especificamente, neste problema, vocês lembram do gráfico de barras que a gente fez? Vocês lembram que a gente fez esse gráfico de barras no console. Assim. Agora, eu quero ter uma segunda versão dele numa janela gráfica. Então, eu vou considerar esses dois como duas visualizações diferentes que estão ligadas no mesmo controller. O controller aqui é uma mistura de Model e Controller. ele gera os valores que vão ser usados lá. Tá certo? Bom, agora, eu vou retomar um problema que eu tratei de uma forma bem superficial no vídeo anterior. Que problema é esse? Eu uso uma interface grande ou várias interfaces pequenas. Lembra que a gente discutiu isso? E agora, eu vou mostrar que eu vou querer pegar o que eu fiz no vídeo passado e vou querer fragmentar mais ainda a interface. Por que eu vou fazer isso? Você vai entender. Eu quero só relembrar vocês. Então, a ideia de usar uma interface grande ela facilita o trabalho porque você só tem aquela interface, né? Aquele casarão que é aquela interface ali. Por outro lado, se você quer reusar, se você quer ter várias possibilidades de clientes, se você quer generalizar mais cada função, o ideal é você ter pequenas interfaces. Tá certo? E isso também facilita no fato de você criar componentes que vão se comprometer só com um pedaço pequeno daquilo. Agora, a gente vai olhar isso bem detalhado. E eu falei que eu tenho uma solução minha que é essa ideia de criar várias interfaces pequenas e juntar todas elas numa grande. Isso é uma solução que eu acho para o Java. Lá na frente, eu vou discutir que tem arquiteturas que elas têm soluções próprias para esse tipo de problema. Tá certo? Bom, só relembrando, o nosso... Ah, essa... Eu contentei a figura de slides anterior e essa continua errada. Isso aqui não é um dataset component, isso aqui é um geometric progression. Tá certo? Então, a... Tá escrito errado aí. Então, esse componente geometric progression aqui, que vocês estão vendo em black box à esquerda, ele é expresso assim. Eu tô só revisando o que a gente viu no vídeo anterior. Então, eu tenho uma interface para as propriedades e eu tenho uma interface para o iSequence. E eu tinha criado essas duas interfaces e aí eu tinha o iGeometricProgression que juntava as duas interfaces numa só e o componente, a classe GeometricProgression implementava essa interface unificada. Eu expliquei isso no último vídeo. Agora, a gente vai trabalhar, a gente vai aumentar dentro do meu componente, eu vou colocar várias possíveis classes fazendo coisas diferentes. Então, agora a gente vai ver como isso também vai afetar as nossas interfaces e tudo mais. Bom, eu vou começar mostrando o que eu vou fazer com as interfaces e aí daqui a pouco você vai entender por que eu fiz isso. Tá certo? Bom, eu tinha uma interface só que juntava tanto a propriedade Nietzsche quanto a propriedade Rachel, as duas numa interface só, certo? Só que eu vou mostrar para vocês que eu vou querer criar alguns geradores, esse meu componente agora vai passar a se chamar MathSequence. O que é o MathSequence? Ele é um gerador de sequências matemáticas. Pode ser qualquer um. Tá? Então, agora não é só geometrical progressão geométrica. Podem ser vários tipos de sequência. Então, para isso, agora eu tenho que prever as várias possíveis tipos, tá certo? E eu vou mostrar para vocês que algumas sequências eu não preciso estabelecer uma razão com uma sequência de Fibonacci que eu vou mostrar. Então, como estava tudo junto, eu acabava tendo um problema porque obrigava todo mundo a implementar a mesma coisa. O que eu fiz? Eu quebrei a minha interface agora em duas interfaces menores. Uma é só para a propriedade initial e outra é só para a propriedade ratio. Tá certo? Você fala, um componentezinho desse tamanho você está 200 interfaces. Você tem razão, eu estou exagerando para uma coisa tão simples. Mas, o que eu quero é que com vocês vocês entendam o conceito porque quando vocês tiverem um componente maior, um componente mais robusto, vocês vão saber aplicar essa estratégia. Tá? Bom, então, vamos lá. O nosso Geometric Progression que já existia, ele então implementava essas três interfaces o iSequence, Initial e Ratio que agora eu quero que vocês prestem atenção o Initial tem uma interface e o Ratio tem outra. Só que agora eu quero criar um segunda classe que gera uma sequência de Fibonacci. Então, eu quero aumentar os tipos de sequência que esse meu componente cria. A sequência de Fibonacci é uma sequência se você não lembra qual é. Tá certo? Aqui você sempre pega dois números numa sequência soma os dois e ele vai gerar o próximo. Aí você vai pegar os dois seguintes soma e ele gera o próximo. Se você não lembra vai lá na Wikipedia e dá uma recordada do que é uma sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci eu não preciso estabelecer uma razão. Porque ela tem a lógica dela própria não tem uma razão de progressão. Então, ela só precisa de um valor inicial. Qual é o valor inicial da sequência que eu quero? Certo? E daí ele não pega a propriedade do ratio. Então, olha só. Esse cara vai ter o iSequence e ele vai ter o initial mas não vai ter o ratio. Como é que eu vou fazer a saracutiara das interfaces? Olha só. Presta atenção no que eu vou fazer. Então, o Fibonacci só vai usar a interface iSequence e iInitialProperties que é para a propriedade inicial. Lembra disso? Beleza. Já o GeometricProgression que é o velho que você já conhece que a gente veio fazendo aqui ele vai usar as três. Então, Fibonacci só usa duas e GeometricProgression três. Eu estou indo devagar para você ir acompanhando o que eu estou fazendo aqui. O que eu tive que fazer é o seguinte. Eu preciso ter uma interface empacotada para o Fibonacci. Certo? Então, eu chamei de iMathSequence que é uma interface que empacota a propriedade inicial e a propriedade sequência e eu vou dizer que esse componente ele implementa essa interface. Já o GeometricProgression eu vou fazer uma herança dessa ou seja, eu tenho tudo que aquela ali tem e vou acrescentar o Ratio. E esse componente implementa essa interface aqui. Certo? Então, agora eu tenho duas interfaces unificadoras o MathSequence unifica o Sequence e o Properties o Initial e essa outra que já herda daquela acrescenta o Ratio. É isso. E com isso eu ainda posso pensar por exemplo numa progressão aritmética se eu quiser. A progressão aritmética vai ter as mesmas interfaces da progressão geométrica. Então, ele vai implementar a mesma interface. Isso permite que eu faça um componente que tenha lá dentro vários tipos de sequências matemáticas e eu posso escolher uma sequência para usar. Bom, legal. Agora vamos olhar o outro lado. Eu quero que vocês olhem comigo o lado do... Tá, então, enquanto eu estou mostrando isso eu vou abrir aqui para vocês agora o código. Tá? O código está em dois lugares. Tá? Num dos lugares ele está no Component to Learn. Certo? Então, lá dentro do Labs se você entrar em 2021 em Notebooks você vai encontrar esse segundo aqui, olha. Components 2 Multiple Classes Y e tal. Esse cara ele está aqui disponível. Eu não... Não, não é esse não. É esse aqui. Eu não tive tempo ainda de dar uma embelezada nele. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo pode ser que ele já esteja numa condição melhor de explicação e texto. Mas está tudo aqui. Então, aqui eu tenho a primeira... o primeiro componente que é o Math Sequence. Aí você está vendo aquelas interfaces que eu falei. O Y Sequence que tem o First e o Next. A interface da propriedade Initial. A interface da propriedade Ratio. Está tudo aqui. E aí eu tenho aquela interface Math Sequence que junta o Y Sequence e o Initial. E a outra Math Rate Sequence que herda da Math Sequence e acrescenta o Ratio. Tá? Espero que você tenha entendido. Isso aqui é o... Eu estou usando isso como equivalente a esse diagrama aqui. Tá? Dessas interfaces aqui foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Legal. É... Ok. Então agora vamos lá. Vamos trabalhar com esse o Bar Chart que é o cara que gera os gráficos de barra. Tá certo? Então o Bar Chart ele tem essa interface iChart. A gente já conhecia ela. A gente tinha o iBar Chart Properties. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nesse exemplo como eu é... é... como eu quis é... simplificar um pouco ele eu tirei a propriedade Character que define o caractere de preenchimento. Tá certo? E deixei só o Fillet e o N. Tá? Que são as duas propriedades que eu vou usar aqui. É só para simplificar senão o problema ia ficar muito complexo. Então eu tenho o Plot eu tenho essa interface Bar Chart Properties que vão ter as duas propriedades. Eu não quis quebrar porque os dois gráficos que eu vou gerar vão usar as duas propriedades então eu não quebrei. Tá? E eu tenho a interface requerida do Sequence. Tá certo? Então esse aqui não tem muita novidade. Tá? Aqui você tem o... você vê como é bonito isso aqui e aí você começa a entender a importância de você ter o Black Box e o White Box. Então aqui eu estou vendo internamente quem atende a que interface. Essa interface é atendida pelos dois essa interface é atendida pelos dois isso aqui pelos dois isso aqui pelos dois você pode confrontar com esse aqui que eu mostrei que você vê que tem interface como essa daqui do Rachel que não é atendida por esse então eu posso fazer essas aqui nesse exemplo eu não estou fazendo isso mas eu poderia ter uma interface que é atendida por uma classe e uma outra interface que é atendida por outra classe você vê que você internamente né consegue construir esse tipo de coisa uma coisa que eu esqueci de atualizar aqui que não está refletida é que essas duas classes por uma questão de implementação eu fiz elas herdeiras de uma classe Barchart que tem as coisas que são comuns as duas ela devia poderia constar sim se eu quisesse aqui também as duas como herdeiras de Barchart tá e aí eu tenho a interface Barchart que é essa aqui em cima que unifica essas três né como os dois os dois componentes usam ela então ficou mais fácil então essas três aqui estão unificadas nesse iBarchart tá certo bom então se você vier aqui aqui no no Eclipse eu estava desculpa eu estava olhando o componente Sequence né então eu tenho aqui a interface que gera a propriedade inicial a interface que gera a propriedade Rachel a unificadora das duas lá e a unificadora das três né e aqui eu tenho a implementação do Geometric Progression que é um deles tá certo uma das classes tá certo que implementa o Math Ritual Sequence que é tudo são todas juntas tá certo e aqui você tem a implementação dele que a gente já viu a gente já conhece aí eu tenho uma segunda classe que é a classe do Arithmetic Progression tá que você pode dar uma estudada ela também implementa as três as interfaces as três a completa e você pode dar uma estudada nela ela é muito parecida com outra só que ao invés de multiplicar eu somo tá finalmente eu tenho aqui a sequência de Fibonacci que ela implementa a iMath Sequence né que vocês se lembram que só pega duas partes né e ele também você pode olhar aqui a implementação como é que funciona a sequência de Fibonacci você já tem condições de fazer isso eu quero uma atenção que os três tem um construtor sem argumentos como a gente já tinha falado que segue a lógica dos componentes tá certo bom aí tem o Barchart aqui as três interfaces o iChart que tem o método plot o irsequence e o iBarchart properties que tem as propriedades aí tem aquela interface iBarchart que é a unificadora que unifica as três e eu tenho o Barchart que é aquela classe de cima não é que tem as coisas em comum que implementa essa interface tá e ela é uma classe abstrata o que significa que ela não implementa tudo por quê? porque ela não implementa o método plot ele é abstrato aí eu vou fazer uma classe por exemplo console Barchart que estende o Barchart e acrescenta o plot ele também tem a possibilidade de você configurar o caractere se você quiser bom aqui não está a classe gráfica porque eu ainda não adaptei ela para rodar no Jupyter tá eu espero que quando se estivesse nesse vídeo ela já esteja adaptada mas eu também tenho esse mesmo exemplo no Eclipse vocês devem se lembrar que no Java to Learn eu coloquei disponível eu falei no vídeo anterior né esse exemplo tá certo e é eu está no mesmo caminho que eu mostrei no vídeo anterior só que agora está nesse 2 que é Sequences o que é legal ver no Eclipse é a mesma coisa eu posso abrir aqui mas são as mesmas classes só que eu criei 2 pacotes um para o Chart um para o Sequence aí uma coisa que é legal é que você vai ver que no pacote do Sequence estão as 3 classes Progressão Aritmética Fibonacci e Progressão Geométrica tá certo no Chart também estão 3 classes Console Bar Chart ou desculpa Console Chart e Graphic Bar Chart aqui você vai ver o Graphic Bar Chart que não está lá no Júpiter mas dá para ver aqui tá certo que ele também é herdeiro de Bar Chart tá e ele é tem a lógica para desenhar um gráfico tá bacana então toda essa preparação ela foi feita para a gente chegar no que eu vou mostrar eu vou mostrar agora as coisas todas deixa eu ver se tem aqui tem antes disso eu quero chamar a atenção dessa construção de interfaces tá certo eu quebrei as interfaces e interfaces menores de tal maneira que eu pudesse usar cada pequena funcionalidade então essa é o segredo de você ter muitas interfaces pequenas eu criei esse gráfico aqui eu achei ele bem legal pelo menos eu gostei dele não sei se você vai gostar mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte é ao quebrar as interfaces eu posso ter um espectro de possibilidades por exemplo imagine que eu tivesse um gerador de números randômicos eu não fiz mas eu poderia fazer ele não precisa nem do initial nem do ratio tá certo então ele só usaria a interface sequence tá já o fibonacci usa tanto o sequence quanto o aqui tá tá com o nome eu tenho que atualizar esse nome é isec initial properties tá certo já o geometric usa tanto o sequence quanto o initial quanto o ratio tá e finalmente esse aqui que representa eu imaginei imagina um componente que tem uma fila de números ele poderia ter uma interface pra você enfileirar e desenfileirar e usar a interface iSequence pra você poder percorrer a fila por exemplo tá certo então isso é pra mostrar pra vocês que quando você decompõe em interfaces pequenas você consegue fazer implementações que atendem a funcionalidades específicas depois aí quando eu for falar de frameworks mais robustos de componentes por exemplo o com que virou com mais e que depois virou xpcom na mozilla ele tem um negócio que você pode selecionar qual das interfaces você quer e puxar do componente pra usar aquela interface por exemplo tá então essa questão de ter interfaces pequenas que você seleciona é bacana tá então antes de chegar nessa discussão aqui né bom vamos falar logo sobre isso uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte isso aqui é o conjunto de classes e interfaces que estão envolvidas nessa implementação até faltou uma classe herdeira ali no negócio então tenta imaginar essa visão por que que os componentes ajudam a gente a organizar as coisas e controlar a complexidade porque isso que vocês estão vendo aqui virou isso né quer dizer o que que os componentes nos ajudaram a fazer e você tem que entender que os componentes são o seu aliado não só nessa parte de ah eu posso fazer coisas reusáveis e recombináveis sim eles são bons para isso mas eles também são um excelente aliado e quando eu falar de usar componentes em subsistemas você vai entender a importância disso como um elemento de granularidade mais alta do que as classes para organizar blocos do que você está desenvolvendo ele organiza isso ele reduz o acoplamento fazendo esse tipo de né aquela história do funil né de interfaces né então você consegue ter esse tipo de né conexão você consegue olhar numa outra escala black box só os componentes sem pensar nos detalhes então na verdade eu estou mostrando o efeito disso versus isso tá e isso você tem que entender que é o seu aliado na construção quando você lida com componentes ele é o aliado para você trabalhar com a complexidade tá bom bacana agora é vamos ver as coisas funcionando então eu eu não tenho uma apresentação gráfica para isso mas você pode ver a aplicação exemplo aqui tá então por exemplo você está vendo aqui olha aqui você já está escolado porque a gente fez isso já nos slides anteriores então aqui por exemplo eu instanciei um geometric progression né defini o valor inicial defini a razão e criei um bar chart um console né note que eu sempre uso a interface tá vendo i match ratio sequence aqui é i bar chart tá vendo e aí eu seto as coisas e conecto os dois então eu conectei o o geometric progression né que eu criei aqui em cima e configurei com o bar chart que eu criei aqui e configurei conectei os dois e chamei o plot do desse cara né então isso gerou esse gráfico de progressão geométrica tá já nesse segundo exemplo eu criei um componente de Fibonacci tá certo eu dei um valor inicial para ele tá certo criei um gráfico de barras para ligar com esse Fibonacci dei setei os atributos dele e conectei os dois e dei um plot aí gerou uma sequência de Fibonacci então agora eu posso olhar tudo em alto nível eu gerei um componente tá é quase como se estivesse usando o orange aqui eu gerei um componente que da sequência eu gerei outro componente que é o batch art conectei os dois plotei gerei um componente da sequência de Fibonacci do console conectei os dois plotei e é isso tá eu consigo então vocês estão vendo que eu consigo trabalhar com múltiplos componentes aqui uma coisa que você vai me falar e que a gente vai tratar no próximo vídeo que vai nessa sequência é André legal isso que você falou só que tem um negócio aqui eu não estou vendo muito isso como um componente pela seguinte razão você está fazendo nomeando tudo bem você fez tudo na base de interface você disse que isso tudo é independente né do ambiente do do cliente o cliente não tem acesso aos detalhes internos da classe né do componente ele não sabe o que tem lá dentro mas na hora de usar não tá bem assim concorda porque na hora de usar eu fui obrigado a instanciar essa classe isso aqui é um detalhe interno do componente que eu não deveria estar vendo né que tem uma classe X lá que implementa o negócio como aqui também como aqui também né como aqui também ah tem uma coisa que eu não mostrei que aí é pra fazer o a cereja do bolo que é a história do MVC né vamos lá eu vou pegar esse mesmo problema e vou puxar ele no eclipse tá certo o mesmo problema e é vou pegar aquela aplicação que a gente acabou de ver né ela também tá aqui no eclipse certo e eu quero trazer a seguinte questão e se eu quisesse trocar o console pelo graphic eu venho aqui dou um graphic troquei e aqui eu dou um graphic eu só tenho que importar tá gente isso tudo é bonito mas a gente tem que importar pronto troquei pelo graphic tá se eu der um play agora o que que vai acontecer vão aparecer vão aparecer dois gráficos de barra né um da progressão geométrica e o outro da sequência de fibonacci o que que eu fiz eu não mexi nada do código tá certo eu só fui lá e troquei o o console pelo graphic pronto conectei com outro componente e agora é gráfico então se você pensar do ponto de vista de MVC das múltiplas plataformas eu usei toda a implementação igual gerador igual só conectei com outro componente e tem uma outra saída diferente isso é como você pensa em múltiplas plataformas tá certo você consegue ter todo o seu controle todo o seu módulo é dentro de uma lógica e você pluga com componentes de de diferentes e você vai ter apresentações diferentes do resultado agora o que eu tava chamando atenção que eu interrompi é o seguinte eu mesmo assim estou tendo ainda acesso a detalhes internos da implementação porque na hora que eu dou um new geometric progression new graphic bat essas são classes que estão dentro do componente e eu sou obrigado a saber que tem aquela classe lá pra usar e eu não queria eu queria que o meu componente ele fosse um black box perfeito eu não sei nada do que tem lá dentro nada eu só conheço as interfaces e mais nada e isso é o que eu vou mostrar no próximo vídeo quando eu falar de factory ok então muito obrigado tá certo aqui estão as referências tá e esse é o meu site se você quiser mais informações que eu vou mostrar que eu vou mostrar